E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo que não é tão diferente quanto os vídeos que eu já tinha feito antes Eu tenho alguns vídeos que são só eu narrando a tatuagem Mas ultimamente eu estava deixando isso de lado e mostrando a minha cara por aí Mas hoje eu não tenho condições Hoje minha cara está uma coisa de louco Porque eu fiz uma tatuagem meio grande hoje E eu estou bem acabado Então como esse vídeo vai sair eu tenho que postar amanhã Então eu estou tentando fazer da melhor forma possível Que ele fique bom e que consiga passar o que eu quero passar nele Eu fiz esse trabalho já faz algum tempo Só que como eu estou com bastante vídeo acumulado de tatuagem Eu estou tentando priorizar algumas que são mais interessantes Que eu vejo que o pessoal está pedindo para mim E com relação ao colorido é isso que eu tenho no momento Esse daí é um link da Agenda of Zelda Para quem não sabe Esse jogo saiu para Nintendo Switch se não me engano E para Nintendo Wii U Que é o Bread of the Wild E tem essa arte aí que é o link segurando a espada Com bastante azul, bastante cor ali E como vocês podem ver demorou bastante para ficar pronto Como tem gente que está me perguntando Como é que eu faço para fazer a aplicação do colorido Não tem muito mistério, entendeu? Pelo menos eu não sei uma maneira de explicar para vocês isso Eu só posso dizer que eu não sigo uma ordem Eu não sigo um padrão Eu simplesmente vou fazendo E eu vou vendo o que me dá vontade de fazer na hora É meio estranho Mas é assim que funciona, sabe? Se eu estou afim de fazer o braço Eu vou lá e faço o braço Se eu estou afim de fazer a mão Eu vou lá e faço a mão Se eu estou afim de fazer outra coisa Eu vou lá e faço Eu não sigo uma ordem Porque eu não me preocupo tanto Porque eu comecei pela espada Daí eu fiz um pouco do lado Daí eu fiz um outro pedaço Daí eu vou fazer outro É sempre assim comigo, entendeu? É bem difícil eu ir seguindo um padrãozinho Isso é coisa minha Não é uma técnica super secreta Isso é o jeito que eu gosto de trabalhar Mas como vocês podem ver A maioria do trabalho Eu usei uma agulha bem fina Que é uma de cinco traços Eu acho que eu estava usando uma cinco traços aí E a magna eu usei mais para dar uma base da cor O que eu faço? Ali na parte de baixo eu marquei ela com a agulha de traço E depois eu fui fazendo os preenchimentos com o traço mesmo E onde eu queria que ficasse mais Como é que eu posso explicar Não tão sólido no caso Eu fiz com a magna Que daí fica esse aspecto assim Fica um gradiente mais bonitinho Não fica tão marcado como se fosse com a traço Eu também não tenho muita preocupação Se eu vou botar o branco primeiro Ou o branco depois Amarelo primeiro Tanto faz Eu simplesmente não me importo Porque eu nunca tive muito problema de manchar as cores Eu sempre Quando eu vou botar uma cor diferente Eu sempre dou uma separada Eu jogo para o outro lado E depois na hora de limpar A cor já está selada Não me preocupo muito Ali na parte da camisa dele Como vocês podem ver Eu dei primeiro uma base da cor Com a magna Não uma base tão suave Mas é uma base onde ficou pigmentado Mas não ficou aquela pigmentação lá no fundo Que eu conseguiria ter a segurança Que eu ia conseguir trabalhar em cima Sem machucar a pele Então eu fiz Eu dei aquela base ali Depois com o traço Eu comecei a acentuar Umas áreas que eu gostaria de marcar Na parte das dobras da camisa E ele tem até uma escrita na camisa Uma estampa Não sei o que seria Mas eu fui deixando os espaços Para conseguir trabalhar ali Como eu tinha falado Ali eu dei a base E deixei ela quietinha um pouco E eu estou trabalhando do outro lado Porque o que acontece fazendo isso A gente deixa a pele descansar um pouquinho ali E a tinta selar Para depois a gente conseguir trabalhar Com os tons mais escuros Sem manchar aquela cor de baixo Nessa parte eu estou dando uma separadinha Nas coisas Porque como eu falei Ele tem umas escritas Então eu não tenho como fazer Essa definição tão boa Dessas escritas Dessas coisas Sei lá Desses desenhos Que ele tem na roupa dele Com a Magna A Magna é muito ruim Eu me canso demais com a Magna A gente ficar virando ela Toda hora para fazer canto E isso me irrita Então eu prefiro Fazer o máximo possível Com agulha de traço E eu acho que a gente consegue Dar um acabamento muito melhor Uma coisa que eu já repeti Em alguns outros vídeos E eu gosto de falar sempre para vocês É que assim Colorido Quando a gente fala colorido Você vai pesar no preto Só quando tiver uma incidência de luz Vocês podem pegar qualquer foto de portrait Alguma coisa assim Que seja colorido Se vocês verem a foto E só tem uma fonte de luz Na frente dela Aí sim você pode pesar no preto Porque daí a única luz que tem Vai se perder na sombra Então quando não for assim Quando tiver mais luz Se tiver um ambiente luz natural Cara, é impossível Tu encontrar uma luz na natureza Onde seja 100% preto Entendeu? Uma luz não, desculpa Uma sombra Onde é 100% preto É impossível tu encontrar isso na natureza Não tem como Claro, a gente simula as coisas Da forma que a gente quer também na tatuagem Não necessariamente 100% das vezes A gente tem que replicar exatamente o que está ali A gente gosta de forçar um pouquinho mais as coisas Para ficar mais impactante Então Onde eu sempre uso preto mesmo É na parte dos olhos E normalmente é aquela A emenda da boca Que é quando os lábios estão se tocando E é basicamente isso O resto é sempre preto diluído Ou uma cor bem escura Para representar onde tem a sombra Ali nesse link Eu usei preto mesmo Só olhe na parte dos olhos E até ali embaixo do pescoço dele Em vez de pegar o amarelo E escurecer com preto Que é uma coisa que vocês não devem fazer Porque o amarelo fica verde Se você usa com preto Você tem que sempre escurecer Ou com cinza Ou com roxo Que vocês vão ver Que ele vai perder a saturação E vai ficar um tom mais escuro É isso que vocês querem fazer Deixando o amarelo mais escuro Não deixar o amarelo queimado E verde Quando você for escurecer As cores que são claras Sempre use ou o roxo Ou o cinza Não usa o preto Porque o preto fica queimado E depois quando cicatriza Fica mais feio ainda Então eu não recomendo Claro Você consegue fazer isso Se for uma fonte de luz Que eu falei no início Que daí só tem aquela fonte de luz Que vai ser o preto direto no claro E daí não tem como fugir disso Ali na parte de cima do cabelo dele Eu fiz exatamente como eu falei no início Eu fui lá Dei uma base da cor que eu queria Que é a cor base do cabelo ali Que é um loiro Sei lá Amarelo ouro ali que eu fiz E depois eu fui acentuando As partes que eu queria Que deixar o brilho E as partes mais escuras É basicamente isso que eu faço Em todos os trabalhos Tanto no preto sombra Quanto no colorido A única diferença é que no colorido Se eu estou trabalhando com textura Eu faço a textura primeiro E depois eu dou a base da cor Por cima para acentuar os volumes No colorido é ao contrário No colorido eu dou a base da cor E depois eu trabalho a textura Que assim a gente tem muito mais margem Para conseguir trabalhar Escurecer mais e tudo mais Você sabe que o colorido É muito mais complicado Porque também lida com a temperatura da cor Então essa parte da saturação Isso é uma coisa muito complicada A gente conseguir reproduzir Só numa passada Então normalmente a gente tem que passar De novo com outras cores Por cima para conseguir acentuar Os tons que tu deseja fazer Naquela imagem Bom, esse foi o resultado final Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que eu consiga ter passado Um pouco do meu conhecimento para vocês Não que seja uma coisa muito vasta Eu acho que hoje eu consigo fazer Coisas incríveis Perto de coisas que eu nem pensava Que eu conseguiria fazer Quando eu comecei a tatuar Então eu fico muito feliz Em ver os meus trabalhos Depois que eu faço Porque às vezes eu não acredito Que eu consigo fazer uma coisa tão legal E é uma coisa que Se eu visse há anos atrás Quando eu comecei a tatuar Eu olhasse Nossa, cara Eu nunca ia conseguir fazer uma coisa dessa E é uma coisa que a gente não pode ter É um pensamento bem errado Que a gente tem que ter A gente tem que ver assim Olha, um dia eu vou fazer uma coisa dessa Um dia eu vou conseguir fazer isso A gente não pode pensar assim Que essa pessoa que fez um trabalho incrível lá Um tatuador que tu admira demais lá O cara não é um ET, entendeu? O cara ele é uma pessoa como qualquer outra E ele estudou para conseguir fazer aquilo Ele se dedicou para fazer aquilo lá E ele conseguiu Então por que você não vai conseguir também? Então a gente tem que se dedicar E não acreditar que a gente nunca vai conseguir fazer as coisas E sim acreditar que a gente vai conseguir Fazer elas um dia E é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa um like Compartilha Comenta aí Se você acha que ficou faltando alguma coisa Porque eu confesso que eu não sou muito bom Explicar essas coisas não Mas eu espero poder ter ajudado vocês E muito obrigado aí pessoal Valeu